Não quero nada além de ti És mais que tudo o que eu sonhei Tudo o que achei que eu queria É bem menor que te conhecer Agora sou teu e tu és meu És o tesouro que encontrei Eu vou ficar pra todo Sempre no prazer do teu olhar Eu quero Jesus Eu quero Jesus E nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Mais do que a prata e o ouro És o meu bem mais precioso Agora que já aproveita Tua bondade Nada satisfaz Eu quero Jesus Jesus Eu quero Jesus E nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Só quero Jesus Só quero Jesus E não há nada que eu queira mais que a ti Jesus Jesus O amado da minha alma Eu quero Jesus Eu não quero ninguém mais E eu não quero nada mais Tu és meu tudo Tu és meu tudo Eu não quero ninguém mais Eu não quero ninguém mais Eu não quero nada mais Tu és meu tudo Tu és meu tudo E Tu és meu tudo Tu és meu tudo Tu és meu tudo Eu quero Jesus Eu quero Jesus E nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Eu quero Jesus Eu quero Eu só quero a Ti, Jesus E nada mais importa Nada mais importa Nada mais importa Eu não quero ninguém mais Eu não quero nada mais Tu és meu tudo Tu és meu tudo Eu não quero ninguém mais Eu não quero ninguém mais Eu não quero ninguém mais Eu não quero nada mais Tu és meu tudo Tu és meu tudo Eu não quero ninguém mais Eu não quero ninguém mais Eu não quero nada mais Tu és meu tudo Tu és meu tudo Eu não quero ninguém mais Eu não quero ninguém mais E nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Eu não quero ninguém mais Eu não quero ninguém mais E nada mais satisfaz E nada mais satisfaz Eu não quero ninguém mais Eu não quero ninguém mais Eu não quero ninguém mais